Fala aí galera, beleza? Trazendo novas de equipe pro canal de CV11, vou mostrar uma estratégia aqui, ó Show de bola, um ataque muito forte com o Queen Walk Mineiros Brabíssimo, cara, essa estratégia, pode usar aí que você vai imitar Já aproveita e deixa o likezão aí, seu like ajuda demais Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó, que vai te ajudar demais Se você pegar a moralzinha de utilizar essa estratégia, você vai passar o carro aí, ó Facilmente em qualquer CV11 Só você dar umas treinadas aí, ó, pra você pegar a moral que é GG Eu vou começar com o PT nesse CV11 aqui, ó Esse layout o pessoal gosta de usar demais E caso você trombe um parecido ou igual esse aqui, ó Você já sabe como passar o carro Walk Mineiros Walk, você tem que garantir que você mata as tropas do castelo no seu walk Igual esse aqui, ó, tá complicado Mas o seu walk não matar o castelo, cara, tem um risco de dar merda Então o walk é pra pegar as tropas do castelo Pegar algumas defesas importantes Igual a águia E dar o direcionamento pros mineiros Igual aqui, ó, o João fez um walk aqui, ó Ele fez um walk aqui, entrou com a rainha aqui Usou o rei pra afunilar essa lateral Usou um baby aqui, ó, pra afunilar, pra não deixar a rainha rodar Pra rainha entrar aqui, ó, e ele abriu esse muro aqui Pra rainha ter acesso pra águia Porque se a rainha entrar nesse corredor Não pega a atilaria águia E abrindo aqui, ó, a rainha vem pra cá pra pegar aqui A águia e pega o castelo E já dá o direcionamento, ó Porque dando o direcionamento aqui, ó Aí entrou com os mineiros nessa TI, ó Poderia entrar aqui ou aqui, ó, mas aqui tava melhor Porque tava mais afunilado Aí como a rainha pegou esse aqui, ó Ele poderia ter usado a barraca aqui Pros mag e a peca afunilar E entrava com os mineiros Na TI Aí ele utilizou a barraca aqui também, ó Ele poderia ter usado o balãozão, então A barraca é pra você afunilar uma lateral Pra não deixar os mineiros rodar Igual poderia ter usado aqui, ó Se você for utilizar Sempre usa a barraca pra aproveitar a peca mais os magos Pra dar o direcionamento também A rainha do lado é a barraca do outro pra dar o direcionamento Mas esse ataque aqui é super forte, cara Pode usar que você pegar a moral Você vai imitar demais Eu vou mostrar aqui, ó Pra você ter uma noção aí de como que é utilizado E não pode esquecer, cara O AUK Pra matar as tropas do castelo Pegar algumas defesas importantes E dar o direcionamento E aqui, ó Igual ele usou o rei pra auxiliar a rainha Pra afunilar, ó Tem que tomar cuidado Se você soltar as curadoras aqui Tem um risco das curadoras virem pro rei Então espera o rei afastar Ficar longe pra você entrar com as curadoras Ó, aqui ele esperou, tá vendo? Aqui ele foi certinho Ó, o baby pra afunilar ali Pra não deixar a rainha rodar Ó, porque não a rainha roda aqui pra fora Ó, o rei já não tem perigo das curadoras virem pro rei Pegando aqui Ele vai abrir esse muro aqui, ó Pra rainha ter o acesso pra águia Ó, ele vai usar os QM agora, ó Usou os QM Porque ele tá na aberta aqui, ó Só tem anti-aéreo A rainha pega o depósito Pega o anti-aéreo e vem pra cá, ó Ó, já assou no castelo Ó, na entrada aqui, tá vendo? A rainha entrando já assou no castelo, ó E se não pegar, ó Deixe elétrico e balão Iria ripar os mineiros Iria dar merda Ó, utilizou um baby ali, tá vendo? Aquele baby, mas aqueles mineiros que ele soltou aqui Ele poderia ter entrado com a barraca, ó Ele poderia ter entrado com a barraca aqui pra afunilar Ó, na hora que ele entrou com a barraca Aí, essa barraca aqui vai ser inútil Porque a TI vai ripar os magos E a PECA não vai ajudar praticamente em nada, ó Agora eu vou entrar Igual a rainha já deu direcionamento Ele entrou com os mineiros Na TI aqui, com o gordião Ó, tá no direcional Aí, ó, tá vendo aqui, ó Ele poderia ter entrado com a barraca aqui, ó Seria mais top, ó Porque tem um risco dos mineiros a abrir pra lateral aqui, ó Mas tava de boa Ó, o bonde vai cair pro centro Também eu achei ele que levou muita fúria Um milhão de fúria, olha aí Ele poderia ter levado mais cura Ó, vai curar aqui no centro, ó Muito dano, a barraca abriu Ó, jogou uma fúria Ó, tinha torre de bomba Bomba gigante Ó, vai utilizar o poder do gordião Demorou um pouco, já poderia ter usado, ó Porque tinha muita defesa batendo, ó Mas já vai ajudar Ainda tinha uma fúria e uma cura ainda, ó E vai passar o carro A rainha ainda tá viva no auge Olha aí, tanto que é de boa Ainda tinha gelo, uma fúria e uma cura E já era, vai passar o carro Ó, os mineiros Ó, tanto que os mineiros é forte Congelou até aí aqui pra Pra não dar dano na Na rainha Não precisa nem usar dessa fúria Mas a cura ainda foi swag e cura Olha aí, tanto que é de boa, tá vendo? Você pegando o castelo E pegando a águia E dando o direcionamento Pros mineiros não rodar pra fora da vila Se você jogar, conseguir jogar Eles todos pra dentro É GG As tropas aí, ó Pode usar Se você pega a moral de usar Você vai passar o carro aí, ó Geral O outro PT Foi nesse CB11 aqui, ó Esse aqui já é mais complicado Esse aqui já Pra fazer quebra de muro Já é melhor levar pulo Porque fazer quebra de muro aqui É bem complicado E aqui ele levou um pulo Porque eu acho que ele já sabia Que o esquema ia dar merda Aí ele já levou um pulo Pra casa da merda ali E ir pros plano B, né? Mas aqui, ó Ele fez um auk Ele entrou com um auk aqui, ó Com a rainha escuradora Utilizou o rei aqui, ó O rei limpa essa lateral Afunilou aqui com o baby Ele quebrou esse muro aqui, ó Só que a rainha não entrou pra cá A rainha veio pra rodar E ele utilizou um pulo aqui, ó Pra jogar a rainha pra dentro Pra já ter acesso do castelo Porque tava longe, ó Aí ele tinha um buraquinho aqui, ó Ele aproveitou que tinha um buraco Acionou o castelo antes Pegou o castelo aqui fora Mas mesmo que se não pega o castelo Lá de fora aqui, ó Num pulo aqui Que a rainha caiu aqui pra dentro Pra pegar a águia Aí ele já matava o castelo Mas sempre fazendo um auk, ó Pra pegar uma Dar o direcionamento E pegar a águia E o castelo Ele entrando aqui, ó Ele já dá um direcionamento Que já pegou isso aqui, ó Esse, o João Ele tem esse problema Igual ele pegou aqui com a rainha, ó Ele pegou e utilizou a barraca aqui, cara, ó De novo Olha essa lateral Ele podia ter usado a barraca aqui, ó Pra barraca limpar E ele entrava com os mineiros aqui, ó Aí ele entrou com a barraca aqui E entrou com os mineiros também, ó Aí os mineiros rodou pra essa lateral aqui Um monte de mineiros Então, se você for utilizar, cara Então, se você for utilizar, cara Usa a barraca numa lateral Pra limpar Pra os mineiros cair pra dentro da vila Pra ele não rodar pra fora Porque conforme o layout Vai dar merda Então, bora ver aqui, ó A execução Aqui, ó Esse esquema Acho que nem deveria ter levado Porque Não tinha como dar certo esse esquema, não Porque se abrir esse muro aqui, ó A rainha vinha nesse corredor E a TI E pava os curadores Igual aqui, ó Eu acho que ele levou esse esquema mesmo Só pra levar mesmo Ó, vai fazer um alto Ó, aqui Ele tinha um buraco aqui Ele acionou o castelo Ele foi até inteligente Porque aqui fora Tinha pouca defesa batendo Pra ele pegar o castelo Usou o rei, ó Pra não deixar a rainha rodar Um baby Que omito Já pra afundilar também, ó Pra Ele vai abrir Pra rainha jogar a rainha aqui pra dentro Ele vai abrir o muro ali, ó Só que a rainha não vem pra cá Mesmo se ela viesse Ia dar merda Teve que ter bom ela não vir Ó, aqui como tava afunilada Ele vai improvisar o pulo Ó, porque a rainha vai vir pra torre arqueira E pra essa Antiaérea Ó, quando ela foi Afunilada A rainha vai pular aqui pra dentro Não pula Já ela caindo aqui pra No pulo Pulando no pulo aqui, ó Ela pega a águia Ó E aqui, ó Ó o vacilo, ó Igual ele entrar aqui, ó Usaria, cara A barraca nessa lateral aqui, ó Pra não deixar os mineiros Rodar pro lado de fora da vila Ó, ó onde que ele usou Onde que ele usou a barraca Tá vendo? Não ajuda quase nada, cara Conforme o layout Que você for fazer isso aqui, ó Tem um risco de dar merda Então é bom você utilizar Aí, ó Entrou com o bonde, ó É... Caso for usar assim, cara Usa o balãozão, hein Porque a barraca É pra ajudar Dar o direcionamento, né Pra limpar a lateral, ó Ó A rainha limitando Ele limitou no alco Ó, o bonde, ó O bonde vai rodar um monte Aqui pra fora, ó Porque não deu tempo de limpar, ó Os mineiros vai vir Um punhado pra aqui pra fora Conforme o layout Que você fazer isso aqui, ó Tem um risco de dar merda Usa os mineiros Pra limpar as construções Lá de fora Os mineiros numa barraca Pros mineiros Não cair pra essa lateral Lá de fora aqui, ó Ó, mas tava de boa O álcool dele limitou ali, ó Pegou muita coisa Deu um direcionamento top Ó, ainda tinha um poder Do guardião Ele vai usar o poder aqui no Aqui nessa Tinha muita defesa aqui, ó E vai petezal, ó É uma estratégia bem de boa, cara Você pegando o castelo E dando o direcionamento E se o seu aukey conseguir Pegar a águia É... aí é GG Caso você entre No rumo do centro de vila Com aukey Longe da águia Aí você dá o direcionamento E entra com os mineiros Onde você pega A astraria águia Mais rápido Porque se você entrar Longe dela Ela vai fritar os mineiros Mas tendo esses cuidadinhos aí, ó É da hora essa estratégia aqui, ó Você vai conseguir imitar demais Pode dar umas treinadas aí, ó Quando você pegar a moral Vai sair petezando aí todo mundo Olha aí Show demais esse ataque Então é isso aí, ó Uma estratégia muito forte Sabendo utilizar Você vai imitar demais Se você não tem costume de usar É só você dar umas treinadas, cara Você pega a moralzinha de utilizar Você vai se dar bem aí nos ataques É bem de boa mesmo Fazendo a entradinha É... safe, né? Onde que não tem muito dano Batendo a rainha Que você consiga manter a rainha viva É... Pelo menos até quando ela Pegar o castelo E pegar a águia E dar o direcionamento Você conseguiu fazer isso aí E os mineiros Conseguem repar o resto Pode usar Que... Que eu recomendo, cara É muito forte E se caso você já Pegando a moral de fazer o balk Aí você pode utilizar O balk hog mine O balk lalum É... dá pra utilizar o balk aí, ó Com várias variações diferentes Aí você vai... Imitar demais Hehehe Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas nub Hehehe E falou Tamo junto É nóis É nóis Pai 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 Pai